Olá meus amigos, olá minhas amigas, sejam muito bem-vindos para mais uma videoaula de Direito Constitucional. Hoje a parte 4 do tema nacionalidade, aula 51, parte 4, tema nacionalidade. Veja que é um tema bastante extenso, onde nós dedicamos quatro aulas ao estudo, já que traz várias informações que podem ser questionadas no concurso público. Na aula passada, nós discutimos o que? A nacionalidade secundária, falamos da diferença de tratamento entre brasileiro nato e naturalizado. Quero relembrar os senhores sobre as hipóteses que justificam essa diferenciação de tratamento. Elas só podem estar previstas no texto constitucional, não há diferença de tratamento prevista em lei, só no texto constitucional e justifica-se basicamente por questões de segurança nacional e sucessão do presidente. Falamos ainda da diferenciação existente na extradição, onde o brasileiro nato, em hipótese alguma, será extraditado. No entanto, o brasileiro naturalizado será extraditado nas hipóteses lá previstas, prática de crime comum, antes da naturalização ou tráfico ilícito de entorpecentes a qualquer tempo. Falamos ainda da propriedade de empresas de jornalismo, jornalísticas ou de rádio, difusão de som e imagens, onde, para que o naturalizado possa ser proprietário, ele tem que ser naturalizado há mais de 10 anos. Vamos, então, iniciar a parte 4 da nossa aula. Hoje, lembro aos senhores que nós traremos alguns exercícios para relembrar tudo o que foi estudado na aula 51, parte 1, parte 2, parte 3 e parte 4. Vamos iniciar. Parte 4. Perda da nacionalidade é o tema em questão. Vamos à leitura do dispositivo constitucional. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Inciso 2. Adquirir outra nacionalidade por naturalização voluntária. Adquirir outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira e de imposição de naturalização pela norma estrangeira ao brasileiro residente em estado estrangeiro como condição para permanência em seu território ou para exercício de direitos civis. Vamos, então, destrinchar as informações importantes. A do inciso 1. Vai ser cancelada a naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Ou seja, pode haver o cancelamento da naturalização de um determinado indivíduo se ele praticar atividade nociva a ordenamento jurídico nacional. Por exemplo, a doutrina exemplifica, embora haja dificuldade em conceituar o que seria atividade nociva ao interesse nacional, da lei de segurança nacional. Hipóteses ali previstas. Vamos verificar aqui. Perda da nacionalidade. Nós temos, então, o cancelamento da naturalização. Ou, então, adquirir outra nacionalidade. Vejam, adquiriu outra nacionalidade e o estado não admite a dupla nacionalidade, esse indivíduo vai perder a nacionalidade brasileira, salvo em dois casos, quando houver reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira ou imposição de naturalização. Vamos retomar. Vamos imaginar um indivíduo brasileiro que adquira uma outra nacionalidade. Se esse outro estado, onde ele adquiriu essa outra nacionalidade, não admitir a dupla nacionalidade ou não reconhecer a nacionalidade estrangeira, este indivíduo perde a nacionalidade. Veja, mas ele vai, ele perde a nacionalidade se ele adquirir outra, salvo em quais casos? Quando houver reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira, ou aí ele fica com dupla nacionalidade, ou então quando houver imposição de naturalização. É uma diferenciação muito superficial, portanto é importante frisar, adquiriu outra nacionalidade, ele perde a nacionalidade brasileira, salvo em dois casos, quando houver reconhecimento da nacionalidade originária pela lei estrangeira, caso em que ele fica com dupla nacionalidade, ou então imposição de naturalização pela lei estrangeira. Dando continuidade, reaquisição da nacionalidade. Veja, vamos imaginar que o brasileiro perdeu a nacionalidade, e não é uma das hipóteses previstas como reconhecimento da naturalização, da nacionalidade originária, perdão. Vamos retomar. O brasileiro perdeu a nacionalidade. Ele perdeu a nacionalidade, vai surgir a discussão C. Ele vai readquirir essa nacionalidade como nato, ou se ele readquire como naturalizado. Lembrem-se, ele vai perder a nacionalidade quando ele adquire uma outra nacionalidade, salvo nos casos de reconhecimento da nacionalidade originária, onde nós teremos a questão da dupla nacionalidade, ou imposição da naturalização. Nessas duas hipóteses, ele não perde a nacionalidade, ele não deixa de ser brasileiro. Mas, fora dessas duas hipóteses, ele perde a nacionalidade, ele deixa de ser brasileiro. Surge a discussão doutrinária C. Quando ele vem a requerer, ou readquirir, ele tente readquirir a nacionalidade brasileira. O que acontece? Ele vai readquirir como nato, ou como naturalizado. O brasileiro que perde essa nacionalidade, ele vai readquirir como naturalizado. É o que prevalece na doutrina. Professor, por que não é como nato? Veja, o exercício mental que é feito, o raciocínio lógico que é feito, é muito claro. Ele perdeu a nacionalidade em razão de ter adquirido uma segunda nacionalidade, ou uma outra nacionalidade, melhor dizendo. Se ele adquirir uma outra nacionalidade, ele passa a ser estrangeiro, e não mais brasileiro. Como ele passa a ser estrangeiro, para a reaquisição da nacionalidade brasileira, ele vai readquirir como naturalizado. É o mesmo processo exigido do estrangeiro. Brasileiro perdeu a nacionalidade, ele vai readquirir como naturalizado, pois, quando ele perde a nacionalidade, ele deixa de ser brasileiro, para virar, para se tornar um estrangeiro. Isso é o que motiva, essa é a justificativa para a reaquisição como naturalizado. Então, para retomar o raciocínio de uma maneira geral, há hipóteses de perda da nacionalidade. Por exemplo, o naturalizado que pratica atividade nociva ao interesse nacional. Ou, ainda, as outras previsões no próprio texto constitucional, ressalvando hipóteses de imposição de naturalização, ou aceitação da nacionalidade originária brasileira, em que o indivíduo fica com dupla nacionalidade. Fora desses casos, o brasileiro que perde a nacionalidade, caso queira readquiri-la, ele vai readquirir como naturalizado. José Afonso da Silva, neste caso, tem posicionamento minoritário, dizendo que ele readquiria como nato. Prevalece, readquire como brasileiro naturalizado. Vamos dar sequência. Artigo 13. Aqui é importante apenas os senhores conhecerem a redação estrita deste artigo 13. A língua portuguesa é o idioma oficial da República Federativa do Brasil. São símbolos da República Federativa do Brasil, a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão ter símbolos próprios. Observe. Professor, é importante este artigo para a prova do concurso público? Já caiu em provas de concurso quais são os símbolos da República Federativa do Brasil. E são a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais. Veja, caiu ainda se os estados podem ter símbolos próprios, se os municípios podem ter símbolos próprios. E na redação de um questionamento que se apresentou, vinha assim, mais ou menos assim. Os estados, o Distrito Federal e a República Federativa do Brasil podem ter símbolos próprios. No entanto, os municípios como integrantes do nosso ordenamento jurídico não podem ter símbolos próprios. E você tinha que dizer se essa questão estava certa ou se ela estava errada. Ela estava incorreta. Muitas vezes, como os municípios... A ideia de hierarquia em razão do Pacto Federativo, e os municípios aí estariam na base da pirâmide e não no topo, a ideia de que às vezes os municípios não têm determinados direitos. Mas aqui, quando se fala de símbolos nacionais, os municípios também podem ter símbolos próprios. Retomando, são símbolos da República Federativa do Brasil, a bandeira, o hino, as armas e os selos nacionais. Com isso, nós estamos aptos a responder uma série de questionamentos que são apresentados nas provas de concursos públicos. E aqui, nós trouxemos alguns deles, para que os senhores possam exercitar o que foi estudado nestas aulas. Aos portugueses com residência permanente no Brasil, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos herentes aos. Resposta alternativa B. Brasileiros naturalizados. Senhores, nós estamos aqui falando de uma questão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Veja, ele questionou sobre a quase-nacionalidade. Ele não trouxe a expressão quase-nacionalidade. Mas ele disse que aos portugueses com residência permanente no Brasil, caso haja reciprocidade em favor dos brasileiros, serão atribuídos direitos inerentes aos. Brasileiros naturalizados é a resposta correta. Próximo questionamento. Assinale o cargo que não é privativo de brasileiro nato. Uma questão da Polícia Civil. Quais dos cargos aqui, elencados, não é privativo de brasileiro nato? Os senhores se lembram que eu falei que era muito importante conhecer todos os cargos. E aqui, não é privativo de brasileiro nato o previsto na Alinha C. ministro do Superior Tribunal de Justiça, ministro do STJ. Vamos fazer aqui um parêntese para trazer uma informação importante. Já caiu em prova de concurso se o presidente do CNJ tem que ser brasileiro nato. Veja, não está previsto naquele rol o cargo de presidente do CNJ como privativo de brasileiro nato. Mas, veja o exercício ou o raciocínio que os senhores teriam que fazer. O presidente do CNJ, segundo o próprio texto constitucional, e o seu vice-presidente, são, respectivamente, o presidente e o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. E para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, é necessário ser brasileiro nato. Portanto, para ser ministro do CNJ, Conselho Nacional de Justiça, é necessário ser brasileiro nato. É também um cargo privativo de brasileiro nato. Veja, vamos refazer esse raciocínio. Caiu em um concurso se o cargo de presidente e vice-presidente do CNJ são privativos de brasileiro nato. A resposta é afirmativa, pois, embora não esteja previsto no rol de cargos privativos apresentados no texto constitucional, o cargo de presidente e vice-presidente do CNJ é ocupado pelo presidente e pelo vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, que devem ser obrigatoriamente brasileiro nato, pois previsto naquele rol apresentado aos senhores. Vamos dar continuidade. Mais um questionamento. Veja, o filho nascido no Brasil de um casal de alemães que tenha vindo morar no estado do Ceará, em razão da aquisição de um estabelecimento hoteleiro, uma pousada, tem nacionalidade, nos termos da Constituição Federal Brasileira. Concurso da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. E a resposta correta é a alternativa B. Veja, o filho nascido no Brasil de um casal de alemães que tenha vindo morar no estado do Ceará, em razão da aquisição de um estabelecimento hoteleiro. Veja, dava para matar a questão logo no início dela. O filho nascido no Brasil, critério territorial para a aquisição da nacionalidade originária, de um casal de alemães que tenha vindo morar no estado do Ceará, em razão de aquisição de um estabelecimento hoteleiro. Ou seja, ele não está a serviço do seu país, ele veio para o Brasil por interesse próprio. Portanto, no início da questão, já dava para matar a questão que ele vai adquirir a nacionalidade brasileira. Não vai ser alemã, não vai ser alemão considerado naturalizado brasileiro, nem brasileiro considerado naturalizado, nem brasileiro considerado naturalizado alemão. Assim, nós encerramos mais uma videoaula. Fica aqui uma palavra de incentivo de que as lições mais difíceis são aquelas que vale realmente a pena aprender. Não é fácil estudar para os concursos públicos, mas com persistência os senhores certamente alcançarão o objetivo de vocês. Não deixem de ler o texto constitucional, é muito importante. Eu friso isso em quase todas as aulas, tamanha a importância disso. Resolvam provas de concursos anteriores aos que vocês vão prestar. Atentem para o que vem sendo questionado nos concursos. Estão aqui os meus contatos. Caso vocês tenham dúvidas, podem entrar em contato com a gente, que a gente responde aos senhores. Um grande abraço, bons estudos e boa sorte. Um grande abraço, bons estudos e boa sorte. Um grande abraço, bons estudos e boa sorte. Um grande abraço, bons estudos e boa sorte.